Ainda em Varja Grande, um homem foi baleado durante uma tentativa de roubo na própria casa durante a ação. Os criminosos, a vítima, se engasgou com um pedaço de carne. Meu Deus, o que é isso? A Patrícia Helena Dorineu tem os detalhes. O Ciospe, na noite dessa quinta-feira, recebeu uma denúncia de que uma casa havia sido invadida na tentativa dos suspeitos, dos ladrões, efetuarem um roubo. Com a informação, passaram para a polícia militar fazer rondas e esclarecer o que estava acontecendo. Chegando ao local indicado, os militares souberam que os bandidos tentaram, de fato, roubar a residência do senhor, que se chama Cláudio. Porém, ele teria se engasgado com um pedaço de carne e, no momento em que se levantou para tossir, um dos suspeitos efetuou o disparo de arma de fogo em suas costas. A vítima foi imediatamente encaminhada para o pronto-socorro municipal de Varja Grande. Em seguida, foi irradiado também pelo Ciospe, que numa rua, nas proximidades, no mesmo bairro, o residencial São Gonçalo, dois suspeitos, em posse de arma de fogo, teriam roubado um veículo Gol de cor branca. A guarnição do 4º Batalhão, 3ª Companhia, foi acionada via rádio, que havia um veículo Gol abandonado na rua 33 de São Mateus, e os elementos haviam abandonado e saído correndo, portando arma de fogo. A princípio, o veículo havia sido roubado no bairro Jardim Marajuara. Diante dos fatos, a guarnição se deslocou para a central de flagrante de Varja Grande, para a realização do boletim de ocorrência. Foi acompanhada da vítima, Emerson, que é o proprietário do veículo roubado. O senhor Cláudio se encontra no pronto-socorro, recebendo atendimento médico, e o Emerson, como eu disse, realizou o registro aí do BO. A suspeita principal é de que os autores destes dois crimes, que aconteceram quase na mesma hora, simultaneamente ali, um logo em seguida do outro, sejam os mesmos. Com a imagem de Valdeir Moraes e apoio técnico de Itacir Meirel, Patrícia Helena Dorileu, para o Cadeia Neles.